Caxias sediou durante o fim de semana um de vários jogos da Copa Aberta Adulto Masculino e Feminino de Vôlei. Está sendo realizada pela Federação Piauiense de Vôleibol. Nós iniciamos as atividades do ano 2014 com a competição sub-15, a categoria de base, que fica para jogadores entre a categoria Infanto-Juvenil e a categoria Infantil. Então essa é a primeira competição adulto. E hoje é estreia da nossa seleção aqui em Caxias. E a gente vai ceder alguns jogos da Liga Piauiense, eles não estão com dificuldade de ginásio. Falaram conosco, a Federação, e o Caxias cedeu o ginásio para eles poderem participar nessa competição. Ao todo, cinco equipes participam no torneio. Este é o quarto jogo da Copa Aberta de Vôleibol, com estreia da seleção Caxias, que enfrentou os atletas do futuro da cidade de Timó. Antes da partida, treinadores e atletas estavam ansiosos e garantiram que houve muito treino. Eu creio que o nosso time está bem preparado fisicamente, tecnicamente, pelo nosso treinador Ronaldo que vem passando durante esse ano. Várias técnicas, a seleção brasileira masculina, feminina. E eu creio que a gente está bem fisicamente para esse jogo. Estão todos preparados, eles estão todos preparados, treinados. Agora é só hora de mostrar o que eles treinaram. A equipe de Timó também estava otimista, mesmo vindo de duas derrotas e competições anteriores. A gente conseguiu, se reuniu o grupo e o treino foi bastante proveitoso. Agora é esperar para ver o resultado. É, só esperar agora para ter o resultado. A gente está tentando fazer um resgate no vôleibol timonense. E a gente entrou com essa equipe agora. A gente teve que pegar alguns reforços de Teresina, mas graças a Deus está dando tudo certo. E a gente está com a expectativa de conseguir um bom resultado nesse campeonato. E foi com esse otimismo que a equipe de Timó conseguiu a primeira vitória da Copa. No jogo deste fim de semana, venceu a seleção caxiense por 3x7x2. O próximo jogo será realizado dia 18 deste mês em Teresina, entre Mano Vôlei Clube e Teresina Vôlei. Neste mesmo dia, a seleção caxiense também entra em quadra contra a equipe AABB-ACL no Piauí. e terá a chance de mudar o resultado da competição.